E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal aí, hoje eu tô trazendo para vocês aí ó, um review aí, um geral do Sony Vaio, esse é o modelo de 14 polegadas da série 14A, é o Fit né, que eles chamam, então vou mostrar para vocês aqui o que ele tem de legal, então aqui, essa daqui é a máquina e vocês podem ver aqui na lateral esquerda, aqui vocês podem ver que tem o conector de energia, aqui sai o vento né, do cooler, o HDMI, que dá para ligar num monitor, na TV aí no caso, e um USB ali 3.0, aqui na frente tem os ledzinho, que vocês podem ver aí, tá? E na lateral direita aqui, vocês podem ver ali que tem cabo de rede, USB e esse negócio aqui de cartão, leitor de cartão de memória, aqueles cartão de máquina e tal, o legal que tem é cabo de rede, viu, porque ele não é 5G né, não é 5 GHz o Wi-Fi dele, então ele só aceita 2.4 GHz a frequência né, então vocês podem ver aqui ó, e outra coisa bacana dele é a tela Full HD, que é uma lindíssima tela, a tela é muito bonita mesmo, e ela é touch também, tá? Esse daqui não tem placa de vídeo dedicada, era só o modelo de 15 que tinha, e no caso ele é touch, vocês podem ver que eu estou com o Windows 11 aqui ó, tipo, é muito legal usar né, e aí estou com o Windows 11, vocês podem ver aí, eu estou com 8 GB de RAM e com um SSD de 256 que está nele ali, dá para trocar bem tranquilo, abrir a parte de trás ali, trocar, botar um SSD de 1 TB aí, e memória, a princípio ele só aceita um pente de memória, então está com 8 GB, o teclado é iluminado né, normal aí, e o mais legal também que ele tem a, ele gira no caso, você destrava aqui, e aí ele gira até a tela né, então você pode usar ele como notebook assim, normal, e pode girar aqui ó, destravar aqui, aí você puxa aqui ó, se gira a tela assim ó, e aí dá para você usar como um desktop no caso, agora que ele ficou de cabeça para baixo, mas aí você, ele tem um sensor né, que se você colocar ele para baixo assim ó, olha aí ó, ele gira tá, então assim nesse caso assim fica webcam para baixo né, mas dá para deixar ele de pé assim, em formato de 1A né, então a webcam fica para cima, então o que é muito legal de usar aqui, é botar um teclado aqui e um mouse, então literalmente você transforma o computador num desktop portátil aí, e fica bem próximo assim, fica um telão assim, bem grande mesmo assim, quem está usando assim de frente, fica muito bom mesmo, muito legal mesmo, e aí além desse formato, dá para usar o formato que é o triângulo né, ele de pé assim na tela, na mesa, e aí então a webcam fica para cima, e deitar ele todo né, deitar eu digo, baixar ele inteiro aqui, baixando aí ele vira um tablet né, meio grosso assim, mas a espessura dele não é tão grosso, meio grosso, mas é legal, eu já usei bastante assim nesse modo tablet, e o Windows 11 é muito bom, com o touch assim, então é uma coisa muito legal, é um diferencial assim, que essas máquinas com Windows assim, com touch, e vira tablet assim, é genial, e você pode ligar no monitor aqui do lado, e usar o monitor do lado, e ele no caso, com um tecladinho aqui, fica perfeito assim para usar, então aqui, vou girar ele aqui, o meu está sem a borrachinha embaixo, porque caiu, então por isso que ele está deslizando aqui, aí você só vem aqui e gira assim ó, empurra para cá né, aí a tela fica assim ó, aí, para travar ele, é só botar ali ó, para o lado né, e ele ficou de novo, de cabeça para baixo, então ele tem um sensor aqui, na parte do teclado, que é quando você coloca ele no, deixa eu girar aqui, ó, quando você coloca ele na posição né, se você girar, inclinar ele assim, ele vai virar para baixo a tela, e é no teclado aqui, deve ter esse sensor no teclado, e outra coisa também, dá para usar na vertical aqui também, se girar ele de pé assim, como um caderno, vamos dizer assim, dá para usar ele também, e ele tem a canetinha também, eu nem sei cadê a minha, eu teria que procurar ela, porque eu não usava muito, e a canetinha também, para fazer coisa na tela, desenhar, ou explicações né, e o legal também é bateria, esse computador já tem muitos anos, muitos mesmo, e ele é 3 horas e 56, então, isso que ele ficou 6 meses desligado, sem, 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 carregar, e mesmo assim, a bateria está em perfeitas condições, assim, mas é isso aí, eu queria mostrar para vocês aí, eu posso mostrar outra hora ele, na, como desktop ali, mas não muda muito né, eu boto o tecladinho aqui, e uso ele como desktop, e aqui, se a pessoa quiser usar como notebook normal, aqui, digitando e tal, vai funcionar certinho também, então, ele está, esse meu aqui, ele está meio, eu acho que é o cabo ali da, da tela né, ele está, às vezes ele dá uma piscada, na tela, e é justa quando começa a mexer muito, assim, a girar muito aqui, então, ele deve ter alguma coisinha, assim, mas eu acho que é no cabo, ali, aquele tal de cabo flat né, que eles chamam, e, ah, então é isso aí galera, a tela assim, é muito boa mesmo, a tela é o, é o mais bacana, assim, é, é bem vivo, assim, e vocês podem ver aí no vídeo, é muito viva, por sinal, e ele não é forte né, vocês podem ver um i5, 4200U aí, mas dá para fazer várias tarefas aí, no dia a dia aí, não é uma máquina gamer e tal, eu já instalei o jogo nele, mas fica, aí ele, as ventoinhas piram aqui né, elas ficam bem fortes, aí não, não é aconselhável assim, mas é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo aí, já deixe seu like aí, curte aí o canal aí, que em breve vai ter novidades aí, mais outro canal aí né, e aí, por enquanto é isso, se inscreva aí, e até mais, valeu!